A cesta básica ficou mais barata em novembro. É o que mostrou a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos do Diese. De acordo com o levantamento, o leite integral, o tomate, o feijão e a batata foram os itens que mais sofreram redução do preço. E os consumidores já estão sentindo a diferença no bolso. É o caso do seu exalmo. Seu exalmo, o que o senhor veio fazer aqui hoje? Fazer compras, já que o preço deu uma baixada, com as ofertas de semana, quarta-feira, a gente vem aproveitar. Porque com isso sobra mais dinheiro ou leva mais produto. E o que o senhor pretende fazer? Dá para comprar mais coisa? Isso, com preço baixo você leva mais quantidade ou leva mais variedade de coisa para casa. Para as festas do fim de ano é uma boa notícia? Uma boa notícia desde que continue com esses preços. Tomara que continue. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, houve redução do preço da cesta básica em 25 das 27 capitais brasileiras. A maior queda foi em Boa Vista, de 7,35%. No Recife, o preço caiu 5,1%. Em Cuiabá, 4,6%. Salvador registrou queda de 4,4% e São Paulo de 4%. Após quatro anos de altas, o Banco Central reduziu por dois meses seguidos os juros básicos da economia.